Olá, aqui é o Dr. Carlos Chilisca. Sou médico com 35 anos de experiência e 12 especializações na área de saúde. E no meu consultório já atendi mais de 17 mil pacientes. Estou sempre estudando e pesquisando técnicas efetivas para estender a vida, frear a progressão de doenças e retardar o processo de envelhecimento. E descobri que existem terapias que podem retirar 20, 30, 40 anos de envelhecimento dos seus órgãos vitais. Hoje, eu compartilho todas essas soluções cientificamente comprovadas na publicação Dossier Saúde Essencial. O Dossier Saúde Essencial é uma das principais publicações da Jolivi com mais de 19 mil assinantes. A cada edição mensal, você recebe recomendações de alternativas naturais efetivas para eliminar dores, incômodos e doenças, sem ter que recorrer ao uso de remédios com possíveis efeitos colaterais. São vídeo-aulas exclusivas em vídeo, guias passo a passo, e-books e webinários. Ah, deixei o melhor para o final. Ao se tornar um membro do Dossier Saúde Essencial, você receberá na sua casa um exemplar físico do grande livro da saúde natural. Com mais de 400 páginas, esse livro é um verdadeiro manual prático de saúde para você dominar o colesterol, baixar a pressão alta, acabar com triglicérides e com a gordura no fígado, melhorar a memória e a concentração, aumentar a força e aliviar dores do corpo, ter um abastecimento extra de energia e vigor, e muito, muito mais. Se você deseja melhorar de uma vez por todas a sua saúde e a da sua família e quer ter acesso à publicação Dossier Saúde Essencial e ao grande livro da saúde natural, não perca tempo e faça sua assinatura. Clique no link e te vejo em breve.